Muito bom voltar a fazer show, mano. Tava um mês, um mês sem fazer show. Não parece, mas é tempo pra caralho. Ainda mais quando a gente tá falando de arte, né? Você ficar um mês sem fazer o bagulho que você faz direto, praticar, sem estudar, é muito tempo. Se a Jade Picom ficar um mês sem gravar... Hoje é daqui pra isso, tá? Daqui pra mais. Ai, meu Deus do céu, que saudade de dar de fazer isso. Só merda na minha vida. Deixa eu contar um bagulho pra vocês. É... Alguém aqui veio de longe, gente? Queria tocar uma ideia aqui pra trás antes de a gente começar o show. Vocês vieram de onde? Isso é mentir. Por que vocês fazem isso? Na moral, na moral, de verdade. Nem eu faria isso por mim. É o quê? Caralho, cara. Magé, tem 9 Iguaçu aí também? Meu Deus do céu, cara. Peraí, não, peraí. Peraí que virou o Salso Portioli. Fala de novo. Sim. Meu Deus. Meu Deus. Caralho. Já viu? Vai no médico, pelo amor de Deus. Caralho, cara. Que coisa boa, que coisa boa. Fico feliz, fico feliz. Verdade, obrigado a cada um de vocês que está aqui essa noite. Espero que essa noite seja muito legal. É... Porque eu vou fazer... Quero contar histórias. Hoje quero trocar essa ideia com vocês, contar algumas coisas que aconteceu na minha vida. Eu fui... Viajei agora, não sei quem acompanha. Eu viajei pro Catar, fui lá cobrir a Copa do Mundo. E, cara, foi incrível. Foi uma experiência absurda, assim. Foi uma experiência absurda, porque... Inclusive, porra, no meu show eu posso fazer isso. Porque, assim... Galera, há quatro anos atrás, na última Copa do Mundo, eu estava trabalhando no Procon. Tá ligado? Trabalhava no Procon. Quatro anos depois, eu fui o único brasileiro contratado pela FIFA pra exercer a função. Porra, tá maluco, mano. Isso é muito foda, muito foda. Muito foda. Obrigado, de verdade, obrigado. Fiquei feliz demais, assim, em realização de um sonho. Todo mundo sabe que sou obcecado por futebol. E foi incrível. Eu lembro quando surgiu o convite da FIFA, né? Ele já estava próximo da Copa do Mundo, assim. E aí... Eles chamaram, entraram em contato comigo pelo e-mail e tudo mais. O pessoal do CBF tinha falado comigo também. Eu falei, caralho, será que vai rolar? E estava naquela ansiedade. E conversando com eles com o e-mail, a gente foi evoluindo no contrato, começando a falar de valores. E eu não sou muito bom falando de valores, tá ligado? Porque eles começaram a fechar os valores lá, de cachê e tudo mais. E aí a gente fala assim, Yuri, a gente tem um... Tipo um vale alimentação, um perdim, né? Que a gente dá por dia pra todo mundo que vai vir trabalhar com a gente, lá de toda parte do mundo, pra vocês almoçarem e vocês jantarem. Quanto, mais ou menos, está bom pra você? Tipo, era em dólar. Eu falei, é em dólar? Ele falou, é em dólar. E aí, eu fiquei com muito medo de falar um valor muito baixo, porque eu já fiz isso várias vezes na minha vida. E ao mesmo tempo também que eu falo, é um valor absurdo. Eu falo, você tá ficando maluco, eu não vou te dar isso. Aí eu joguei a responsabilidade pra ele. Falei, pô, quanto que a galera está recebendo, em média, mais ou menos? Aí ele falou, pô, em média, 50 dólares. É 250 reais, galera. É 250 dólares por dia pra você comer? E aí eu comecei a me tremer. Eu falei, caralho, 250 é quanto por dia pra comer, mané? Só que eu falei, pô, ele falou esses 50 dólares muito fácil. Provavelmente é um pouquinho mais. Então eu falei, pô, também não vou subir muito não. Isso aí já tá pra mim, já tá ok, eu quero ir, eu quero estar lá. Entendeu? Então eu falei assim, poxa, pode ser 60 dólares? 300 reais? Ele falou, pode sim. Falei, mãe, vou receber 300 reais por dia só de comida, só pra comer. Gente, todos os dias eu comi patê de atum com pão. Peguei todo o dinheiro. Isso aqui é da escola das crianças. Todo dia, todo dia. Até abriu a escola do Ícaro, tá garantidíssimo. Que agora é assim, todo o dinheiro que eu ganho eu calculo em mensalidade escolar, tá ligado? Falei, pô, esse show aqui até abriu. Esse show aqui até abriu o seguro das duas crianças, tá ligado? E aí, pô, pô, eu falei, cara, 300 reais por dia. Pô, eu trabalhava no Procon, galera. Quando eu fui negociar contrato com o Procon, falei, pô, e aí vale a alimentação? Porque a gente, né, a gente precisa comer, né? Eles falaram, ah, espero que você consiga. Você conseguiu. Esse dinheiro aí já é pra, né, você conseguir, tá? Caralho, eu fiquei muito feliz. E aí a gente foi, aí viajei pro Catar, minha mãe já tava meio receosa por causa das leis de lá, né? As normas lá do Catar. Falei, fica tranquilo. Um amigo meu até falou, falou, Yori, eu não sei se você vai com a Jennifer, não sei se tu vai com a tua mina pro Catar, mas fica ligado que lá, Oriente Médio, até ali no nortezinho ali da África, os caras, eles não podem ver mulher de fora que eles dão em cima. Falei, tipo Madureira? Tipo... Tipo Caxias? Porra. Isso é do Rio de Janeiro, meu amigo, pelo amor de Deus. Fui pro Catar, cara. Fui pro Catar. Maravilhoso. Uma experiência incrível assim, deixa eu ver se esquecendo alguma coisa. E aí, o que que acontece? Eu fiz um show no dia, fiz um show em Nilópolis, saí do show, fui direto pra lá. Ah, tava pernoitado, fui direto pra São Paulo, e de São Paulo, lá de Guarulhos, o voo saiu direto pro Catar. E aí, eu quero que vocês guardem essa informação, porque assim, o voo saiu de Guarulhos pro Catar. De Guarulhos, ele sai de Guarulhos e vai pro Catar. Eu entrei no avião, sentei na janela, do meu lado aqui sentou um indiano, ele era realmente indiano, tá? Ele falou, sou indiano. Antes que você pensei, ai, Yuri tá falando qualquer nacionalidade. Não é. Se apresentou como indiano. Um indiano do meu lado. E marquem esse indiano que ele vai ser importante na história aqui. E no corredor, uma brasileira. Eu, na janela, tranquilinho, sentei ali, já de tarde, já tava pernoitado, morrendo de sono, e encostei. Foi passando, chegou uma meia hora depois, uma hora depois a comissária veio pra oferecer o almoço, né, pra gente almoçar. Então, ela deu o cardápio na nossa mão, eu escolhi, falei, ó, eu queria esse frango aqui, passei pra ela. Ela foi, me deu o frango e falou assim, é um drink? Eu falei, não. A bebida era liberada no avião. Eu falei, não, não vou beber agora, não. Eu quero só um suco de laranja. Ela falou, ela fechou tipo a cara assim e chegou mais perto. Ela tava de mágica. Eu não entendi o que ela falou. Eu falei, eu quero um suco de laranja, por favor. Ela chegou um pouquinho mais perto. Aí eu, pô, essa mulher tá de sacanagem de caminho aqui. Suco de laranja. Laranja. Nesse momento eu descobri que não tem sinal pra laranja. Laranja. Quero um suco de laranja pro teu primo, pode ser? Laranja. E aí a brasileira que tava no corredor virou pra ela e falou assim, é, orange juice. Eu, ah. Laranja. 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 E aí eu fiquei puto porque eu descobri que nenhuma comissária falava português. Meu amor, você saiu de Guarulhos. É a sua obrigação falar português. Laranja. 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 Não era eu que tava errado, tá ligado? Laranja. Laranja. E aí eu falava, viu, caralho, eu tava desesperado. É, eu falei, caralho, o meu inglês é muito ruim, eu até entendo bem, mas eu não consigo pensar rápido e pronunciar o inglês correto, tá ligado? E aí eu falei, caralho, tô fudido, mano, tô fudido. Não sei, pô, não sei. E no catá, galera, todo mundo tava falando inglês. E aí eu já no avião, a comissária percebeu quando sabia falar inglês, então ela começou a ser um pouquinho babaquinha comigo, tá ligado? Aí eu falei, ah, tá tudo bem. De uma hora que eu fiquei puto, eu falei, pô, eu sou um qualquer. Am I nobody? Beleza. Tô curtindo. Início da viagem ainda, tá ligado? Encostei, almocei, normal, passei, ela passou ali, né, passou do comissário recolhendo tudo, papapá, bebi meu suquinho de laranja, tudo certo, encostei. E aí, galera? Encostei e falei, pô, tomei um anti-alérgico pra tentar dormir, porque assim, eu não consigo dormir em trânsito. Essa informação é importante também, eu não consigo dormir em trânsito, tá ligado? Quando eu tô, ah, é, voo, não consigo dormir. Quando eu tô ônibus de viagem, carro, não consigo dormir. Por quê? Eu tenho ansiedade, então eu sempre acho que alguma coisa vai acontecer e eu preciso estar acordado, entendeu? Pra salvar todo mundo. É, foda-se. Na minha cabeça faz muito sentido. Na minha cabeça faz muito sentido. E como eu viajo muito, meu trabalho tá sempre viajando, então eu sempre acho que vai acontecer alguma coisa e várias vezes acontecendo coisas de fato que se eu tivesse dormindo, na minha cabeça eu não estaria aqui agora. Vou contar algumas dessas histórias pra vocês. Uma vez, eu tava no ônibus de viagem, saí daqui do Rio, indo pra São Paulo. Peguei o leito, fui deitadinho, dormindo, tentando dormir, né, pelo menos, de madrugada, peguei de madrugada pra tentar dormir. E aí, o sono tentando chegar, tentando chegar, teve, né, três horas depois a gente parou no Graal, pro Graal assaltar todo mundo, tudo certo. Paramos no Graal. E aí, como eu tava quase ficando com sono, eu falei, eu não vou descer pra comer, senão vou perder esse sono. Vou continuar deitado aqui, tá, tentando dormir. Foi passando, foi passando, né, quem já viajou sabe que são 30 minutos que o motorista espera. Quando eu tava chegando perto, eu quase dormindo, a viagem inteira, gente, essas três horas de viagem daqui do Rio até esse Graal, não tinha ninguém do meu lado, eu tava sozinho. Do nada, um cara deita, pro meu lado, com bafinho de cachaça. Eu sou macumbeiro, sou muito bom em perceber bafo de cachaça. Bafinho de cachaça, deitado, e eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo aqui? E eu tava de bundinha. Falei, ou esse cara vai me comer, ou esse cara vai me roubar, ou os dois. E aí, eu tive uma excelente ideia, que foi virar e ficar boquinha com boquinha com ele. Eu tava, falei, cara, irmão, esse cara vai me roubar e eu não quero ser pego de surpresa, eu odeio surpresa, tá ligado? Eu não quero ser pego de surpresa, se ele for me roubar, ele vai ter que me roubar, eu vendo. Entendeu? Virei aqui e falei, irmão, então é isso. Fiquei virado aqui. E aí, o bafo de cachaça, obviamente, aumentou, meu olho lá cremejando pra caralho. E eu aqui com ele, eu falei, cara, o que que esse cara tá fazendo aqui? O que que tá acontecendo? O que que esse cara tá fazendo aqui? Eu aqui parado, aí continuei. E sabe quando você, tipo, finge que tá dormindo, mas você... Eu tava quase chorando, falei, esse cara vai me roubar. E meu coração, taquicardia pra caralho. Foi passando. Na hora, o motorista chega, o piloto chega pra fazer aquela contagem, né? Quantas pessoas estavam, tal, 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 tal. E ele contou uma pessoa a mais. E aí, contou de novo, ele contou uma pessoa a mais. Aí, ele viu que tinha um cara que tava do meu lado. Aí, ele, o que que esse cara tá fazendo aqui? Falei, então... Boa pergunta pra caralho. Não sei. Aí, ele, você deixou ele entrar? Eu falei, aí não, aí não. Você tá vindo bem pra caralho. Eu falei, irmão, tava deitado, tava dormindo aqui. O cara entrou e falou, não, mas ele não é dessa viagem. Falei, o que que eu tenho a ver com isso, cara? Então, tira ele daqui, pelo amor de Deus. Aí, ele acordou, o cara falou, irmão, você não era pra tá aqui, não. O cara olha pra mim e fala, esse cara não tava do meu lado, não. Eu falei, gente, tá maluco? Eu morri, pô. Não é possível, eu morri. Isso aqui é um grande purgatório. Não é possível. O turista tirou ele. Outra história. Esse ano, eu fui no jogo do galo. Meu time voltando. Fui de carro. Ai, que delícia. E aí, eu tava voltando de BH, voltando de carro. Eu, com os moleques e tal, não sei o quê. Meu primo, a gente tava voltando de BH, de carro, de madrugada. Pós-jogo. E aí, eu... Mesma coisa. Eu não consigo dormir no carro. Todo mundo já dormindo pra caralho. No meio da madrugada. E eu tô aqui. Motorista aqui. A gente tinha conversado pra caralho. Já tinha parado de conversar. E eu tô aqui de boa. Um determinado momento, eu falei... Pô, vou tentar dormir, cara. Ainda falta, sei lá, umas 2 horas pra chegar no Rio. 3 horas pra chegar no Rio. Tentar dar uma cochiladinha. Tentei forçar dar uma cochiladinha. Quando tava o sono chegando... Eu juro pra vocês, galera. O bum chegou no meu ouvido. Falei assim... Yuri, acorda rapidinho. Eu... Ah, não. Eu tô cheio de sono. Era a voz dele. Eu conheço a voz dele. Falei... Ah, não. Ah, não. Tô chegando no sono agora. Ele... Acorda rapidinho. Depois você volta do meio. Rapidinho. Coisa 10 segundos. Falei... Ah, não. Yuri, acorda. Aí eu abri o olho. Quando eu abri o olho, galera? O que que acontece? A gente descendo naquela serra que tem quando você volta de BH, né? E aí o... O carro tava dando de ladinho, assim, com o barranco. E eu olhei pro motorista. Quando eu olhei pro motorista, ele tava assim... Eu fiquei desesperado, pra caralho. E, de novo, optei por ficar calmo. Porque, assim, eu não dirijo nada. Não sei as regras de direção. Só que uma coisa que eu sei, quem dirige pode me confirmar, é... Se o motor... Você tá no carro, ó. O motorista dá uma cochiladinha. Você não pode acordar ele no susto. Não é isso? Então, falei assim. Eu vou acordar ele no susto. E aí, eu dei uma fechadinha no olho de novo. Certo de que ia morrer. E fiz assim. O motorista fez assim, abriu o olho e jogou o carro pra direção da pista de novo. Nesse momento, quando ele abriu o olho e jogou o carro pra direção da pista, eu virei e falei... Você está ficando maluco, filha da puta! Eu tenho dois filhos, caralho! Porra! Ele, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Que você apagou na porra do carro. Eu ia perder depois de um jogo que o Galo empatou. Você tá de sacanagem, porra? O Galo nem ganhou. Ele, não, porra, foi mal. Cara, aí comecei a falar pra cara no ouvido. Eu falei, cara, porra, você é motorista há mais de 20 anos. Conheço ele há muito tempo pra fazer. Você é motorista há mais de 20 anos. Faz igual todo motorista faz. Para na porra do posto. Toma um Red Bull. Dá um teco, porra! Cheira um pó, faz um bagulho. Óbvio que a partir desse momento eu não dormi nunca mais na minha vida, tá ligado? Fui barulhando ele toda hora mesmo. Eu fiquei a viagem inteira assim, ó. Dorme. Dorme pra tu ver, porra. Dorme pra tu ver. Vou estalar um socão na tua jugular. Dorme. E avião é a mesma coisa. Avião é a mesma coisa. Eu não tenho medo de avião. Eu não gosto de trajeto muito longo. Esse, por exemplo, do Qatar. Foram 15 horas. Eu odeio trajeto muito longo. Porque no carro, você pode, tipo, tá na estrada, você pode se falando. Pera aí. Quero andar um pouquinho. Quero descer. Entendeu? Quero ir na rua. Ou então, quero voltar. Agora, eu não posso no avião chegar e falar, irmão, encosta no oceano Pacífico aqui. Então, o voo longo, eu não consigo dormir também. O caralho tava desesperado. Porque eu sempre acho que se o avião caiu, eu tenho que estar acordado. Não sei. Eu sei. Isso não faz o menor sentido. Mas o meu medo, de novo, não gosto de surpresa. O meu medo é eu estar dormindo. O avião cai. Aí, eu acordo e falo, ué. Vó? Você tá morando no Qatar? É isso? O que o xalá tá fazendo aqui? O que é isso, gente? Você tem alguma coisa pra me contar? Tomei um antialérgico, falei, vou tentar dormir. Vou tentar dormir. Encostei a poltrona, fechei meu olhinho, tentando dormir. Tava de dia, né? Então, fechei a janela e tô tentando dormir. E aí, irmão, deu uns 20 minutinhos, puf, clarão na minha cara. Acordei, falei, cara, deve ter tido alguma turbulência, a janela abriu. Fechei a janela de novo e encostei. Mais cinco minutinhos, puf, clarão de novo. Eu acordei e falei, tem alguma coisa errada. Quando eu olho pro meu lado esquerdo, o indiano tá assim na janela. Falei, não, não deve ter tido ele, não. Não deve ter tido. Só aproveitou a oportunidade. Fechei a janela lentamente e encostei o indiano. Falei, porra, falta 14 horas de voo. Irmão, tem muito tempo pra gente brigar. Muito tempo, muito tempo. Brigar, reconciliar, sair na mão de novo. Muito tempo. Muito tempo. Falei, caralho, mano, esse cara vai conhecer Ganesh hoje. Fechei... Aí eu fechei... Já fica puto. Já fechei a janela olhando pra cara dele aqui, tá ligado? Assim, ó. Porque assim, eu sou brasileiro e sou carioca. E a gente tem uma certa arrogância que a gente acha que a gente não pede pra porrada pra ninguém no mundo. Ninguém, ninguém. Eu não vou perder com o indiano. Não vou, não vou. Ele não tem isso aqui, tá ligado? Isso aqui. Ele não tem isso aqui. Não vou. E aí, eu encostadinho pra fecher a janela, ele se ligou. Falei, cara, será que... Sei lá, a lei internação saiu do país uma vez que foi pra ir pro Uruguai, tá ligado? E vocês sabem, né? Que eu fui terceiro e não lembro que eu saí do país de avião. E aí... Piada pra poucos. E aí... Falei, porra, será que pra lá é diferente? É o do meio que manda na janela? Mas foda-se. Fechei, encostei de boca. E aí, informação importante. Esse indiano, ele tava bebendo pra caralho no voo. Bebendo muito, bebendo toda hora passava. Ele tomava uma mistelzinha e o caralho. Que eu achei estranho. Pra mim, indiano, adorava Brahma. Mas... Essa piada, alguns de vocês só vão entender quando chegar em casa, tá? E se chegarem em casa, vão dar um Google e falar Botabrama, Índia. Aí vocês vão falar, aralho, boa, Yuri. E aí... E ele, pô, derrubando, ele passava... Ah, conhaquezinho, conhaquezinho. Tem um detalhe, que eu não sei se vocês sabem, que no avião, você fica bêbado mais rápido por causa da pressão atmosférica, tá ligado? Então, o teu organismo funciona de uma forma diferente. E, irmão, a nível do mar, esse cara já tinha derrubado uma caixa tranquilamente, assim. E ele bebendo e toda hora passava um negocinho. Os comissários estavam se escondendo dele, assim. O pessoal passava ali... Um negocinho pra gente... E bebendo, e bebendo, e bebendo. Pá, daqui a pouco o cara começou a ver... É tipo um TikTok lá da Índia, que a galera tá fazendo batalhinha de TikTok mesmo. Muito legal, inclusive. Fazendo batalhinha de... E aí, o avião era num lugar espaçoso pra caralho. O cara começou a dançar, porra, do meu lado. Eu tenho uma teoria, já falei isso algumas outras vezes, que Deus, ele gosta muito das minhas piadas. Ele joga uns acontecimentos só pra mim. Assim, isso aí vai dar uma história maneira pra caralho pro Yuri. Falei, caralho, o indiano tá no sonho. Aí a brasileira virou pra mim e fez assim. Falei, é, pois é. Tem um bilhão e trezentos no país dele. Eu não vou reclamar. É gente pra caralho. Não dá pra gente competir. Entendeu? Então, tipo assim, o cara vindo lá, os vídeos dançando junto, vai derrubando. E aí, voltando, comissária, que já sabia que meu inglês era ruim, ela veio na hora do jantar. Tem uma hora que eu falei, ah, vou beber um negocinho, né? Vou beber um negocinho. Aí ela passou, falei, pô, vinho, eu sei falar inglês. É wine. Eu pedi um wine. É um wine, please. Aí ela, what? Falei, eu sei. Eu falei, wine, please. Aí... Irmão, ela podia só ter dado wine. Ela virou e em inglês falou, ah, mas você quer o vermelho? Você quer o branco? Ou você quer o seco? Falei, meu amor, só me give wine. Só o wine. O wine que você tiver, você me dá. Ela me deu um vinho horrível, obviamente. Bebi e tal, e ela voltou. Sabe como eu sei que ela tava de maldade? Porque ela voltou no jantar e veio oferecer o jantar pra gente. E ela veio me oferecer o jantar. Muqueca de dendê de camarão. Não existe essa palavra em inglês, galera. Muqueca em inglês. Não existe, não existe. Eu falei isso na live, falei, gente, não existe azeite de dendê em inglês. Não existe, galera, não. É palm oil. Palm oil, caralho, porra. Se eu for em Liverpool agora e falar, irmão, me dá um azeite de dendê pra eu fazer um padezinho pra Exu. Ele vai me dar? Não vai me dar, pô. Ele não sabe o que que é. Jantamos, beleza. Tentei dar mais uma cochuladinha. Cheguei no catar, galera. Deixa eu ver se estou esquecendo alguma coisa aqui. E aí eu cheguei no catar, avisei minha família, avisei minha mãe. Minha mãe me deu um recado, me deu um recado muito esquisito. Ela falou assim, Uri, cuidado aí no catar, evita desmunhecar. Eu falei, mãe, eu estou com a sensação de que você está há 29 anos querendo me falar isso. Você só não tinha uma brecha pra falar. Porque assim, ela não falou não desmueca. Ela falou, evita, que ela sabe que eu não vou conseguir, mas tenta fazer o mínimo possível. Porque é um país homofóbico, tá ligado? Evita desmunhecar. Cheguei no catar. Todo mundo se comunica. Meu inglês até me deu uma melhoradinha lá, porque todo mundo está se comunicando em inglês e eu só podia falar em inglês, tá ligado? Então, assim, ou eu fazia isso ou eu ia, sei lá, morrer de fome. Eu tenho, por exemplo, já falei, síndrome do intestino irritável. Então, preciso saber falar pelo menos banheiro em inglês. Eu falo, irmão, é meio... Deixa, deixa. Deixa. Não, era Batman, deixa. Eu trouxe outra calça. Cheguei no catar. E aí... Ah, lembrei. E aí, a FIFA, ela pegou um prédio só pra... Era uma pessoa de cada país, né? Pra retenção de cada país. Um prédio só pra galera que ia trabalhar com a FIFA ficar. E aí, era um apartamento, dois quartos. Eu dividi o apartamento com um canadense. Cheguei lá... O nome dele é Brenda, inclusive. Ele tá me seguindo, espero que ele não veja. Eu cheguei lá, a gente completou e eu dei muita sorte, porque ele me ajudou muito no meu inglês, porque ele também falava português, porque a mãe dele é portuguesa. Eu falei, caralho, que legal. A gente começou a praticar ali, falando inglês, eu ajudando ele. Em português também, que ele queria aprender algumas coisas e tal. E a gente foi falando, se comunicando e tudo mais. O apartamento. Tinha um banheiro. E, porra, gente, deixa eu contar um bagulho pra vocês. Talvez eu esteja sendo um pouco... Um pouco xenófago. Não ponha ele no Canadá. Mas... Vocês sabem que só a gente toma banho todo dia no mundo, né? Vocês sabem, né? Vocês sabem disso. Não sei como é no continente africano. Nunca chegue. Mas, assim, no geral, só a gente toma banho todo dia pra caralho. Beleza. Guarda essa informação. Toda hora. Ainda mais lá no cataque, o clima é igual ao Rio de Janeiro. Calosão direto. E aí, eu ia toda hora. Tomava banho. Todo dia tomava banho. Voltava ao trabalho. Tomava banho. Só que eu tava percebendo que só a minha toalha tava no banheiro. E sempre que eu ia, o banheiro tava seco. Então, eu falei, esse canadense não está tomando banho. Aí que veio o meu pensamento escroto. Me perdoem. Eu falei, será que canadenses não tomam banho? Na mesma hora, eu me reprimi. Falei, não. Pelo amor de Deus, Yuri. Caralho, você tá pegando uma população de um país. E resumindo por causa de um cara. Sabe quem tem essa mania? Jennifer, minha noiva. A convivência faz as pessoas ficarem parecidas. Pega essa história. É... Início do ano, a gente foi pro Espírito Santo. A gente foi pro Espírito Santo de carro. A gente foi indo até a Bahia de carro. Passamos pelo Espírito Santo. E aí, a gente parou numa praia lá, bem interiorzão do Espírito Santo. A gente nunca tinha ido. Parou numa praia lá, bem interiorzão. Paramos pra tirar umas fotos, conhecer o lugar e tudo mais. E bem interior mesmo. Aquela galera mais interior e tal. É... Foram super receptivos. Tinha um cara, dois... Num cantinho da praia, assim, Que ele tava comendo um peixe. Com arroz e batata. Uma saladinha ali. Comendo com a mão. Comendo de boa. Com a mão ali. O peixinho dele. Pate. Comendo peixinho com a mão. E aí, Jennifer, a gente viu essa cena. Tudo certo. Beleza. Curtimos o Espírito Santo. Viagem toda. Voltamos pro Rio. Jennifer, na primeira conversa com a irmã dela, falou. Você tem que ver, no Espírito Santo, eles comem com a mão. Falei, você pegou quatro milhões de pessoas. E reduziu a um comportamento específico de um cara no momento. Às vezes aquele cara nem tem esse costume. Mas ele falou. Ah, vou comer aqui. Cortou na praia. Como é que eu vou comer? Beleza. Vale a desinformação. E aí... Estava lá com esse canadense. Passou uma semana. Teve o primeiro jogo do Brasil. Perdi a linha pra caralho. Como eu me iludia. Quando o Richardson mete aquele segundo gol. Minha Nossa Senhora. Eu fiquei tão babaca depois do dia. Eu falei. Gente, vocês sabem que a gente é muito exa, né? Vocês sabem disso. Tudo bem. Tranquilo. Chegou. Uma semaninha. Brasil. Papapá. Tamo no apartamento. Me chegou uma mensagem. De um cara. Com o celular. Falando assim. Oi, tudo bom? Meu nome é fulano de tal. Eu sou primo do Brenda. Quero estar na cidade comigo. Sou primo dele. Eu cheguei hoje aqui no Catar. E meu Airbnb deu merda. Então. Eu falei com o Brenda. Ele pediu pra eu falar com você. Se tem problema eu ficar aí. Alguns dias. Até eu conseguir voltar. Conseguir alugar aqui. Esse é a BMI. Acho que vai demorar alguns dias. Prometo. Ele falou. Prometo que eu não vou te atrapalhar. Não. Imagina. Pode vir pra cá. Ok. Vou falar com meu primo aqui. Eles chegaram lá. Ficaram os dois. Um dia eu estava tomando banho. Tinha acabado de chegar. Do jogo. Estava tomando banho. E eu acho que ninguém percebeu que eu estava em casa. Eu saí do banho. O quarto que eles estavam no momento estava um pouco aberto. E aí. Tipo assim. O Bigu é meu primo. A gente nunca teve um bagulho desse não. Eu saí. Eles me viram falar. Ah. Sol. Sol. Eu falei. No problem. Só cuidado que a galera aqui no país aqui. Eu de boa. Irmão. Eu. Pelo amor de Deus. Eu ando em Ipanema. Tá tranquilo. A galera aqui que é meio. André e Bigu. André é meu melhor amigo. Bigu. Chegaram no Catar também. Consegui levar eles. Foi do caralho. Eles chegaram lá. E aí. Galera. Começam. Agora acho que começa o show. Tá ligado. Isso aqui foi só um esquenta. Porque a gente chegou no Catar. E aí. Eles chegaram. A gente começou a passear. E conhecer os lugares. O caralho. Dando uma corrida. E aí. Deixa eu ver se estou esquecendo o álcool. É. E aí. O André. Meu melhor amigo. Ele fez um sucesso. Com os catar e com os árabes. Absurdo. Absurdo. Porque o primeiro Uber que a gente pegou. E aí. Minha mãe estava com isso. Não. Que aí. Não pode ter gay. Cuidado que não pode ter gay. Deixa eu contar um negócio para vocês. Primeiro Uber que a gente entra. O cara vira para o André. E fala assim. Pô. O André tem um 83 né. Ele falou. Pô. Você é alto. Você deve fazer muito sucesso com as mulheres no Brasil. E não faz nada. Não faz nada. Na hora. Eu vi uma. Uma lagriminha só. No olho do André. Falei. Cara. A gente acabou de chegar. O cara já está gatilhando o meu amigo. Aí. Eu virei para o motorista. Falei. Foda de assunto. Change. 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 Subject. Aí o André. Não. Aí o cara chegou. Falou. Pô. Você tem namorada no Brasil. O cara está piorando para caramba. Falou. Não. Não tenho não. E tal. Não sei o que. Não. Você vai fazer sucesso aqui. E tal. E caraca. Aí o André falou. Pô. Eu soube que as leis aqui. Aí começa. O não pode ter gays no Qatar. O cara chegou. O André falou. Sobre que as leis aqui são bem rígidas. Inclusive em relação a orientação. E tal. Aí o cara falou assim. Cara. Até são. Mas é só você saber fazer esforço. E aí. O Bigu não entende absolutamente nada de inglês. Eu entendo um pouquinho. Então eu ficava para ele assim. O Bigu. E aí eu não podia falar gay. Senão o cara ia perceber. Eu falei. Isso é monarca. É monarca. O que está acontecendo? Foi. A gente vai andar de Uber de graça. As custas do André. E eles conversando. E tudo mais. A gente foi andando. E conhecendo o lugar. E o caralho. Aí. Deixa eu ver. A gente foi na feira. Foi conhecer a feira lá. E o caralho. Andando na feira de roupas. E tudo mais. Entramos numa loja de roupa lá. Aquelas roupas que os shakes usam. E o caralho. Os caras começaram a botar o André e o Bigu para experimentar. E eles estavam empolgadão realmente. Querendo a roupa. E experimentando. Botando a paradinha lá da cabeça. Explicando a história da roupa. Em inglês ali. Conversando com eles. Explicando. E eles ficaram na moral. Botando a roupa e tudo mais. E aí. Tinha dois caras. Um com shake. Claramente rico para caralho. E o filho dele. Que era meio. Enfim. E aí. A gente estava lá. É. Continu. Continu. Eles experimentando roupa. E botando. Daqui a pouco. O cara. Virou. O André. Foi para o vendedor. E começou a falar. Tipo. Desenrolar forte. O vendedor. Checando. Falando. Falando. Tá acontecendo alguma coisa ali. E aí. e os caras, não, não sei o que, o cara voltou, virou para o André e falou assim, podem levar essa roupa, que é um presente meu para vocês, a gente aqui catarinense, eu sei que não é catarinense, eu quero muito vocês imaginando os caras de Criciúma, e aí falou que a gente aqui catarinense, a gente gosta muito de agradar, eu, hum, maneiro, e aí a gente gosta muito, então essa roupa é um presente para vocês, e os caras ficaram felizes para caralho, com a roupa eu peguei uma para mim também, a gente saiu de lá, irmão, se achando para caralho, a gente é muito shake, foi até quando eu gravei o vídeo, que o cara me perguntou, quantas esposas eu tinha, eu falei, pelo amor de Deus, eu sou do Brasil, quantas esposas eu tenho com vocês, e aí, a gente curtindo, o pai andando com a roupa, caralho, a gente começou a andar com a roupa, galera, e as pessoas começaram a achar que a gente era marroquino, eu falei, cara, todo mundo perguntando se a gente era marroquino, marroquino, eu falei, irmão, a gente começou a ficar muito feliz, estamos tirando um dia de marroquino aqui, a gente é marroquino, se alguém perguntar de onde eu sou, é marroquês, aí a gente combinou real entre a gente, de falar que era marroquino, a gente combinou realmente entre a gente, todo mundo, o cara perguntou, o outro maluco, não sei se são do Marroco, não, é do Marroco, todo mundo perguntando inglês, em determinado momento, a gente chegou, foi pegar um metrô, um australiano tinha acabado de chegar, viu a gente, aí falou, cumprimentou, falou que ele era australiano, e pediu para tirar uma foto da gente, e aí, a gente combinou, a gente falou que era marroquino, o cara perguntou de onde a gente era, Bigu entendeu, e falou um sotaque, mais carioca que eu já ouvi, na minha vida, Bigu respondeu, Marrocos, pô, passou de Deodoro ali, tu vira a tua direita, Anchieta direto, fomos jantar, todo mundo estava me recomendando, um restaurante coreano tradicional, que é restaurante coreano, coreano mesmo, tradicional, vocês vão amar, vai lá, achamos o restaurante, fomos lá no restaurante, a gente entrou, a gente sentou, quando a gente sentou, o chefe, já veio recepcionar a gente, e aí galera, como eu vou falar isso para vocês, sem ser cancelado, pela primeira vez na minha vida, eu acho que eu fui racista, porque o chefe veio receber a gente, e ele era negro, importante dizer, ele não era um coreano negro, negro, ele podia ser cubano, brasileiro, treino da Itobago, camaronei, senegalês, negro, eu não falei nada, e olhei para ele, e nesse momento, o espírito do Ken West baixou em mim, e eu só com o lábio, fiz assim para o Bigu, e o Bigu me faz a pior pergunta do mundo, que ele abaixa na mesa, fala assim, Yuri, mas tem duas Coreias, não é? fui no jogo da Argentina, um dos primeiros jogos da Argentina, eu fui, fui assim, o jogo da Argentina lá, e várias, quando eu entrei na área VIP lá do estádio, várias argentinas olhando para mim, para caralho, várias argentinas, eu não sabia se era tesão ou racismo, que inclusive, a gente tem que conversar com isso, tá? A solidão do homem negro, fora do Brasil, porque gente, eu vou falar um bagulho para vocês aqui, o olhar, principalmente nesses países assim, o olhar de tesão e racismo, é muito parecido, muito, muito, eu vou, eu vou, porque quando eu passei, várias, tipo assim, mas oito argentinos ficaram assim, isso pode ser tranquilamente, caralho, eu quero muito ele dentro de mim, como pode ser, eu definitivamente, não quero esse cara perto de mim, entendeu? Vou fazer para vocês, esse olhar, o mesmo olhar, o mesmo olhar, imagina eu sentando a noitinho, o mesmo olhar, 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 não vou mudar a cara, que nojo desse neguinho, por que que vem, né cara, por que que vem? O Bigu botou a roupa de shake, botou a roupa de shake, botou a roupa de shake, no segundo que ele bota a roupa de shake, a gente sai da loja, o Bigu vira para mim, fala assim, Yuri, aqui ó, uma porrada de shake, cara, a gente está duas semanas aqui, a gente não foi preso por nada, como que eu ia comunicar isso, para a minha tia, sem rir, que o Bigu morreu, como é que é? O Bigu botou a roupa de shake, e jogou de lardinho, e morreu, morreu agora, agorinha, agorinha, ele acabou de morrer, eu tenho muita cultura inútil, gente, muita cultura inútil, passei muito tempo da minha vida, estudando sobre nada, tá ligado? Hoje em dia, só até me serve na comédia, eu vou explicar por que, porque assim, a gente foi passear de camelo, foi no deserto passear de camelo, eu e o Bigu e o André, vamos passear de camelo, e aí, aqui no catapelo, vamos passear de camelo, vamos lá, vamos passear de camelo, e aí, quando a gente chegou lá, o Guia falou assim, aqui é o melhor passeio de camelo do mundo, achei isso estranho para caralho, falei, como é que é? O camelo voa aqui? Te dá conselhos amorosos, o camelo? Não, Yuri, será que ela te ama mesmo? Eu, por exemplo, eu tinha uma aqui, super gostosa, corcova, redondinha, ela me largou, não entendia meu trabalho, falava, não, que as mulheres montam em você, não sei o que, melhor passeio de camelo do mundo, falei, vamos lá fazer, e aí, eu falei, você tem muita covilha no outro, porque a gente chegou, a gente chegou, vamos passear de camelo, e aí, o cara trouxe o camelo, e mandou eu subir, eu baixei a cabeça, e fiz assim, porque, o André falou, o que houve? O camelo, tinha uma corcova só, sabe o que que isso significa? Que não era uma porra de um camelo, gente, era um dromedário, porque a única coisa que precisa para ser um camelo, é ter duas corcovas, tá ligado? E eu virei e falei, André, não é um camelo, o André falou, Yuri, eu estou vendo um camelo na minha frente, não está não, você está vendo um dromedário na sua frente, ele falou, é sério que você vai implicar com isso? Eu falei, não é que eu vou implicar com isso, o cara me prometeu um passeio de camelo, isso não é um camelo, é um dromedário, ele, não, mas porra, não é espécie, porra, é um dromedário, tem duas bichas diferentes, a única exigência de ser camelo, é ter mais de uma corcova, esse só tem uma, aí eu comecei a falar, gente, pelo amor de Deus, artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, propaganda enganosa, porra, eu falei, não pode andar, o cara me paga, então coloca assim, passeio de dromedário, uma hora que eu já estava tão puto, que eu já estava discutindo com um dromedário, pelo amor de Deus, você é um equino, você é um jegue, é um cavalo, isso aí nem nem a corcova, isso aí você vai andar três semanas assim, eu fico com isso aí que você tem, isso aí, porque sabe o que é isso aí? É de ficar no notebook no colo, porra, um mês de pilates, tu para com isso aí, porra, eu fiz um árabe, muito bacana ele, ele chegou, falou para a gente assim, a gente podia ser feliz para caralho, o Brasil tinha ganhado, qual música que é muito sucesso lá no Brasil, qual cantor, cantora mais estourada lá, eu falei, Naldo Benning, júri, 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 sério, tá bom, primeiro dia que o Defante chegou, ele dormiu na casa de um sheik, primeiro dia, ele chegou do aeroporto, não sei como, estava almoçando, fez amizade com o sheik, vai estar no dia, não sei se vocês viram, o vídeo que ele fez carinho no leão, e os caralhos, e aí ele me chamou, falou, eu estou aqui na casa do sheik, vem para cá, eu cheguei na casa do sheik, chegou um outro sheik, bota um narguile na mesa, Defante encosta no sheik, fala assim, deixa eu dar uma mamadinha no teu narguile, isso aqui é só uma coisa, eles tem o costume lá, de três horários no dia, que eu não olhei qual são, eles param, o que estiver fazendo todo mundo, ajoelha, bota a cabeça no chão para rezar, não importa o que eles estejam fazendo, eles fazem isso, primeiro dia, FIFA Festival rolando, jogo do Brasil, bigu está lá parado, os caras ajoelham, começam a rezar, baixa a cabeça, bigu, estão batendo cabeça para mim, caralho, aqui é bigu do xalá, você é de maluco, você é de maluco, você é de maluco, Marcos e? Fernanda, quanto tempo de ontem, Marcos? One e oito, e você faz o que da vida? Não, bigu, analista, entendi, Ah, tá, você falou, sigla, entendi, quem tem gente falando assim, eu sou analista e devoto, ah, graças a Deus, eu sou analista e eu adoro Deus, é isso, e você, minha amiga, você faz o que da vida? RH, porra, RH, caramba, é muito RH no meu show, quem é? Eu estou fazendo alguma coisa, gente, é algum recado? Eu tenho que deixar um currículo, é isso? Você sabia que eu trabalhei, tudo que eu trabalhei foi em relação ao direito, porque eu fiz faculdade de direito, né, e aí, até hoje, eu recebo e-mail de proposta de emprego, você sabia? Até hoje, assim, tem um negócio aqui a sua cara, eu falo, cara, isso é recado de Deus, será? Não, vai durar para sempre essa gracinha que tu faz no palco não, e vocês se conheceram como? Trabalho? Mas vocês trabalham na mesma empresa ou não? Não mais, quem foi demitido? Você sai, você se defendeu para caralho, você vai ver. E o que foi demitido? Ele não teve nada disso, teve nada disso. Porra, vem e ri. E aí, vocês trabalhavam juntos, se conheceram no trabalho, e como é que foi esse, quem deu em cima de quem primeiro? Pô, ele olhou para tu, porra, foi tu? Tu que que... Irmão, agora me tira uma dúvida, eu fiquei aqui, eu sempre fui muito tímido, isso é coisa de, porra, puxar assunto, caralho, como é que você demonstrou interesse nela? Nossa, pode até ir embora, quero só ouvir ela agora. Tu tirou uma foto no teu Instagram, vou jogando para vocês que estão aí atrás. Estou fazendo churrasquinho na tua casa, pá. Você vai ouvir, você vai ouvir, fica tranquilos. Minha amiga, Fernanda, né? Minha amiga Fernanda postou uma foto no Instagram, fazendo churrasco na casa dela. ele foi, mandou uma mensagem falando assim, por que que estão fazendo churrasco no céu? Tá maluco, porra? Tá maluco? A formação é 0011, meu parceiro. Todo mundo na TAC, igual a gente conta croácia. E aí, Fernanda? Caralho, que cantada maneira, mané. Caralho. Pô, você falar que da maneira é maluquice. E aí, tu respondeu o quê? Tu mandou, mandou emoji? Ele mandou emoji? Irmão, já mandava logo a foto do peitão pra ele, foda-se.